Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E sua Mãe Maria Santíssima Amados irmãos, celebramos hoje o sábado na Páscoa Também chamado Sábado Inálibis Porque nesse sábado, aqueles irmãos nossos Que haviam sido batizados na Vigília Pascal Eles se desfaziam, se despojavam da veste batismal Da alva, da túnica branca Que eles usaram durante toda essa semana Desde a Grande Vigília Onde eles haviam recebido assim o grande dom do batismo Passavam então a fazer parte Plenamente no sacrifício de Cristo No sacrifício da Missa Onde agora eles mesmos ofereciam Colocavam no altar de Deus os seus sacrifícios Antes as suas oferendas eram levadas pelos seus padrinhos Agora com o sacerdócio não ministerial Mas o sacerdócio comum dos fiéis Eles podem assim oferecer Dões, sacrifícios A Deus nosso Senhor Sobretudo o sacrifício Da sua própria vida Por isso que escutamos A epístola Nos falar que nós devemos nos despojar Da malícia Do pecado Da murmuração Da inveja De tudo aquilo que contradiz uma vida verdadeiramente cristã Aquilo que contradiz a nossa condição De batizados A grandeza O sublime dom De sermos membros de Cristo Nosso Senhor Antes éramos Não povo de Deus Mas agora sim Povo de Deus Conquista de Deus Nosso Senhor Pelo mistério Da sua paixão Da sua morte Da sua ressurreição Pelo mistério pascal Pelo batismo Nós somos mergulhados No mistério da paixão Da morte E da ressurreição De nosso Senhor E somos então Nos tornamos Pedras vivas Da grande construção De Deus Do seu corpo Que é a igreja Enxertados No corpo místico De nosso Senhor Jesus Cristo Então a missa Tem todo um caráter Hoje A missa de hoje Um caráter batismal Não só para aqueles neófitos Mas também Para recordar A nossa consciência A nossa condição De membros Do corpo De nosso Senhor Jesus Cristo Um chamado Um despertar A nossa consciência Nós que agora Fazemos parte Não mais das trevas Mas da luz Pelo santo batismo Devemos nos esforçar A andarmos Caminharmos Sempre Na luz de Cristo Com a nossa consciência Reta Segundo os mandamentos Os preceitos Do nosso Senhor Duas considerações Do santo evangelho Duas coisas Que as vezes Passa despercebido Neste evangelho Que nós Conhecemos De cor É o domingo Da ressurreição Maria Madalena Vai anunciar Aos apóstolos Que o Senhor Havia ressuscitado Que o sepulcro Estava vazio São Pedro E São João Correm Para ver O sepulcro São João Por ser mais jovem E por amar mais Nosso Senhor Era o discípulo amado Aquele que havia Reclinado a cabeça Sobre o sagrado peito De nosso Senhor Ele corre A frente Como que voando Ele que é a águia Ele que conseguiu Ver mais A divindade De nosso Senhor No seu evangelho Ele corre E ao chegar No sepulcro Ele olha Da porta Mas São João Não ousa entrar Ele espera São Pedro Já aí Desde o mistério Da ressurreição De nosso Senhor Nós já vemos Assim a primazia Do apóstolo São Pedro Que havia sido O escritório De Cristo Na terra Na epístola A lição Do batismo Para nós No evangelho Essa primeira lição De reverência A pessoa De Pedro Pedro Hoje para nós É o Papa Francisco Ao qual nós Devemos ter Amor Reverência E obediência E outro ensinamento Do evangelho Que muitas vezes Passa despercebido E São João Deixa um só Versículo Para explicar isso Ele vai dizer Que o sudário Aquele lenço Que cobria A face De nosso Senhor Estava dobrado A parte Os outros lençóis Estavam jogados No chão Mas o sudário Que cobria A face sagrada De nosso Senhor Jesus Cristo Estava dobrado Para os hebreus Caríssimos irmãos Isso é cheio De significativo Cheio de significado Porque os hebreus Quando faziam As suas refeições Os seus servos Preparavam toda A mesa A comida Deixavam todas As coisas Bem organizadas Na mesa E aquele lenço A qual o Senhor O amo Limpava A boca E a barba Depois das refeições Se o amo Deixasse aquele lenço Ali jogado Na mesa Depois da refeição Era um sinal Para o servo De que ele Havia terminado A refeição Aí o servo Vinha E preparava As coisas Tirava as coisas Da mesa Mas se o amo Dobrasse aquele lenço E deixasse ali Na mesa Bem dobrado Era um sinal De que ele Voltaria Então O servo Não tirava as coisas Que estavam dispostas Aí na mesa Nosso Senhor Quis dar esse recado Para os seus apóstolos De que ele Voltaria E por isso Vai dizer Que os apóstolos Entenderam ali As escrituras Naquele momento Entenderam Que nosso Senhor Iria voltar Que o Senhor Está vivo Que o Senhor Está ressuscitado Caríssimos irmãos Não é vã A nossa fé A nossa esperança Porque Cristo Nosso Senhor E nosso Deus Ressuscitou Dos mortos Venceu a morte Pelo mistério Da sua morte Da sua entrega Da sua Páscoa Peçamos ao Senhor Que conservemos sempre A verdadeira fé A fé Na sua ressurreição Que nos enche De uma santa esperança De dias melhores Não só aqui na Terra Porque nós sabemos Que a vida da Terra É uma vida passageira Nós sabemos Que a vida da Terra É um vale de lágrimas Como nós dizemos Na Salve Regina Mas esperemos Sobretudo Os verdadeiros Dias melhores No céu Na Pátria Se guardarmos O nosso batismo Se nos esforçarmos Para viver O nosso santo batismo Para se guardarmos A pureza Do nosso batismo No dia que fomos Batizados O sacerdote Colocou uma veste Branca sobre nós E disse assim Rezando a Deus Que nós pudéssemos Guardar A pureza Do batismo Para a vida eterna Peçamos hoje Nessa Santa Missa Caríssimos irmãos Essa grande graça A graça A graça Da perseverança De perseverarmos Na fé De perseverarmos Nas nossas promessas Batismais Renovadas Há uma semana atrás Na grande vigília Da Páscoa Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E sua Mãe Maria Santíssima Acredita Quando você pôs O Senhor Jesus Cristo Quedam A igreja Órgão Seja louvado Boa E sua Mãe Enferida É uma semana atrás Be crime Amém.